Vamos então falar do de ontem, do debate? Vocês querem falar do debate? Vocês assistiram ontem? Eu assisti o que precisava, que foi ela chamando ele de padre de festa junina. Ah, muito mal. Essa também toma uns gardenalzinhos, essa é doentinha. Nossa senhora. Ela fala, ela não consegue terminar o raciocínio, né? Parecia um programa de humor, aquela porra. Não, a cara do Bonner entregou tudo. O que tem de meme dele falando assim, quando eles começavam a falar, o Bonner fazendo assim. Fábio Poxa até escreveu, não é um personagem do Porta, quando apareceu o padre. Até porque se fosse o padre ia ser gay, né? Esse padre aí tá bombando agora, já tava no pânico hoje. Senhor amado. Isso aí vai dar audiência. E tinha gente que chamava o Daciolo de doido, hein? Isso aí, nossa senhora. Nossa, tem que parar de fazer gente estúpida famosa, né? Nossa, sim, né? E o que você achou do Neymar é abrindo voto pro 22? Não. Estou perdendo em total de zero pessoas. Exatamente. Saiu a matéria, não sou eu que tô dizendo, três dias antes dele anunciar, agradecer a visita do Bolsonaro no Instituto dele, saiu que o pai dele estava tendo uma reunião com o Bolsonaro pra ver se abatia algumas dívidas de impostos que eles tinham, né? Aquela dívida de sonegação quando ele saiu pro Barcelona, parece? Mas não sei se é verdade, não estou aqui pra dizer nada, só ali, né? Vai votar nele? Foda-se, cara. Não, todo mundo tem que pronunciar, só que é isso, né? A democracia é isso, cara. Tem que aceitar, você não precisa concordar. Por mais retardado que seja o voto da pessoa, você não tem que concordar, cara. O cara tem direito de ser um retardado. Mas ele vota no Bolsonaro porque ele mora longe, né? É. Gosto de você porque eu não convivo, né? Exatamente. Domingo tá aí. Dia 2. É, vai pro segundo turno, né? Eu acho que acaba no primeiro, você viu quando saiu? Você acha que acaba? Eu acho. Eu acho que não, eu acho que vai pro segundo. Eu acho que acaba no primeiro turno. É que assim, se for pro segundo turno, vão ser as duas semanas mais chatas que a gente vai experimentar na história do Brasil. E preparem, se acaba no primeiro também. Acaba. Tem um trabalho que não vai aceitar, não. Não vai, não vai. Gasolina vai a 10. Fortes emoções a partir de segunda-feira, né? É isso.